Música Como qualquer outro predador, este pássaro está à procura de uma presa. Porém, apesar da floresta estar repleta de presas, elas são difíceis de serem encontradas, pois são criaturas muito sofisticadas, mestres na arte da camuflagem. E para que sua busca não seja inútil, ele tem que ver e rever cada folha e galho no caminho. Devemos considerar que ele também é um especialista, fruto de milhões de anos de evolução. Mas, se o sucesso fosse contado apenas pelo tempo, este pássaro não estaria aqui, pois suas presas têm muitos e muitos milhões de anos de evolução. E hoje, parece que ele ficará com um pouco de fome. Vejamos aqui somente a ordem representada pelas borboletas e mariposas. Esta lagarta representa a abrangência desta técnica, que vai do ovo, passando por este estágio, pelo estágio de crisálida, até a forma adulta. E sempre respeitando a técnica, que é simples, consistindo em três pontos básicos. Primeiro, equiparar a cor com o meio, como no caso desta crisálida. Segundo, ter a forma de algo não muito desejado, como esta mariposa, que, com sua camuflagem quase perfeita de folha seca, só é delatada justamente porque quebrou o terceiro ponto básico, ou seja, a total imobilidade. Por outro lado, esta outra mariposa folha, parece ter seguido perfeitamente a lição. Ou seja, uma cor boa, camufla-se como uma folha comida, o que diminui a quantidade de interessados, e a imobilidade até o último instante. Já para esta mariposa, se a camuflagem falhar, resta ainda um truque debaixo das asas. A mariposa Olhos de Coruja exibe duas grandes manchas, em forma de olhos, com pupilas negras e íris claras, e com um olhar faminto de predador. Já para algumas borboletas, não é necessária camuflagem, pois elas exibem visivelmente uma ameaça, com quatro, seis ou vários olhos, como esta Capitão do Mato. Já outras querem se mostrar, como a castanha vermelha, acenando suas cores, ou a pingos de prata, que parecem intocável ao sol, ou sugando o néctar das flores. E algumas, como a Maria Boba, que de boba não tem nada, pois guarda uma herança em seu corpo, substâncias tóxicas, herdadas do tempo em que era lagarta, e que protegem agora, o adulto. E talvez, a mais conhecida nas três Américas, seja a monarca, que quer ser visível, mostrando sua beleza, que também é o seu alerta. Algumas vezes é necessário que suportemos algumas lagartas, que após uma mudança quase mágica, nos proporcionarão um vislumbre de uma linda pétala planando ao vento.